A vida nem sempre nos sorri. Assim como Davi, algumas vezes sentimos que algumas pessoas ameaçam a nossa vida, tirando a nossa tranquilidade. Em situações assim, a melhor estratégia é entregar tudo nas mãos de Deus. Em oração, podemos ir ao Pai com este pedido. Senhor, eu sou pobre e necessitado. Por favor, me ajuda. Deus é o nosso amparo, o nosso libertador e é o seu prazer nos proteger e nos redimir.